Tudo bem pessoal? Sou o Rogério Evaristo, criador dos cursos de formas, formas de vasos de suculenta, formas de estátuas de gesso e formas de terrário. Então nesse curso vocês vão ter os três cursos em um só. Vocês vão poder fazer os três cursos em um só, tá? De tanto o pessoal pedir que queria os três, a gente fez agora os três cursos em um só. O curso de vasos de suculenta vocês vão aprender a fazer a forma para fazer os vazinhos, tá? É um curso de formas. Então é um negócio bem legal. O de terrário vocês vão aprender a fazer a forma para fabricar o terrário, né? Também tem no curso de apresentação como funciona. E o de estátuas é um novo método que tu faz, gasta muito pouco material para fazer a forma, para fazer as estátuas, né? Então é isso aí, o negócio é bem legal, né? No final desse site aqui vocês vão poder olhar um vídeo de apresentação de cada curso. Então tem três vídeos no final do site, que é um vídeo de apresentação de cada curso. Um vídeo de apresentação do curso de vasos de suculenta, um vídeo de apresentação do curso de terrário, um vídeo de apresentação do curso de estátuas. Então vocês podem ir ali embaixo, conferir direitinho o vídeo de apresentação, o que é que vocês vão aprender. Tudo direitinho, tá bom? Bem completos os vídeos de apresentação, assim, para vocês não ficarem com dúvidas do que vão aprender, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.